oi meu nome é joão paulo eu tô gravando mais um vídeo no fifa eu vou matar muito bom eu nunca vou eu nunca fez uma dor porque eu tava desarmado ele pegou a arma e Eu não mato a descosta, mas agora eu estou descendo. Eu não estou descendo. Eu não estou descendo. Eu não estou descendo. Eu não pedi nada, não. 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 Eu não posso. Eu não gosto. Eu não pedi nada, não. Eu não pedi nada. 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 Ok. Ok. E aí 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 Tchau, tchau. oi meu nome é joão paulo eu tô gravando mais um vídeo no fifa a e oi eu não vou ter nunca o que eu não estou desarmado ele pegou a arma e me matou descoce não é com o contrário Eu vou pegar o carregador. 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 Tchau, tchau.